Quanto à primeira parte, tínhamos uma primeira parte muito boa, uma equipa, muito unidos, jogámos muito bem. Depois, numa segunda parte, entrámos um bocadinho a dormir, não foi o nosso melhor começo, ainda levámos dois golos, mas a equipa soube-se recompor, conseguiu-se endireitar para o jogo e demos o nosso melhor até ao fim. Somos uma equipa muito unida desde o primeiro dia de treinos deste grupo e continuámos a dar tudo desde o golo, foi sempre a subir. A melhor coisa que eu posso ser é estar a representar o Sporting Clube de Portugal junto com os meus colegas. Obrigado.